Amanhã é dia de circuito verão, etapa Rio Preto, várias atrações estão previstas, né? E tá todo mundo convidado, vai ser muito bacana, vai ter muito serviço e também atrações aí culturais, shows, enfim. Gabriela Prado tá lá no ginásio do Pinheirinho, onde vai ser o nosso evento lá no Solo Sagrado e ao vivo tem mais informações pra gente. Tudo bem, Gabi? Boa tarde! É, tá chegando a hora, Marcelo. Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, são vários serviços de beleza, estética, também atendimento à saúde e, claro, muita diversão pra toda a família. Anota o endereço, viu? O ginásio do Pinheirinho, onde vai ser o evento, fica na rua Beatriz da Conceição, no bairro Solo Sagrado, zona norte aqui do Rio Preto. O evento começa meio dia, então coloca aí na agenda pra não esquecer. Entre as atrações que vão acontecer, vai ter a oficina de cabelo afro pra valorizar a autoestima da mulher negra, a beleza da mulher negra. A Ed vai ministrar essa oficina. Ed, quanto tempo aí demora pra fazer um penteado desse? Ah, entre cinco minutos, meia hora, dependendo do penteado, né? No caso desse aqui, é só três tranças do lado, três tranças do outro, 20 minutos. É, a Mayra já vai estar pronta pro fim de semana? Com certeza, eu vou vir participar sim. Então você pode vir amanhã e também ficar pronta pra curtir o sabadão à noite com a família e com os amigos, depois aqui do Circuito Verão 2018. Vou conversar com o Alex, que ele também vai trazer outras atrações do projeto Ocupação Cultura. Alex, o que mais a galera vai poder encontrar por aqui? Bastante atrações, né? Desde danças afro, zumba, capoeira, muita música, DJ. Vem curtir o final de semana com a gente, sábado, Circuito Verão SBT Interior. Tá aí, reforçando o convite, então o evento começa meio dia, vai até seis da tarde aqui no ginásio do Pinheirinho. Vem participar com a gente. Legal, vai ter também a carreta da mamografia pra mulherada de Rio Preto. Começa às nove da manhã a carreta e vai também até às seis da tarde. Obrigado, viu, Gabi, pelas orientações.